Então, meus amigos, nós estamos de volta aqui nessa aula para a gente agora treinar um pouco, né? Como prometido, eu ia trazer algumas questões para a gente treinar os coeficientes, porque aí a gente consegue ter uma perspectiva, uma noção, né? Melhor, assim, a gente vai estudando, treinando, estudando e treinando para poder aperfeiçoar o seu estudo, tá? Então, avançando aqui, essa questão fala, o morro de onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com algum prejuízo em um sistema cartesiano através de uma função polinomial do segundo grau, da forma que a gente sabe que é do segundo grau, com base da montanha no eixo das abcissas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ele está dizendo que a base da montanha aqui está sobre o eixo X, tá? Então, independente de onde estiver aqui o eixo Y, que poderia ser aqui, por exemplo, não vai interferir na questão, tá? Então, se a minha montanha ali está com aquela base, o meu gráfico está fazendo uma coisa assim, tá? A minha função está fazendo uma coisa assim, significa que está tocando aqui em dois pontos, tá certo? De cara, pessoal, de cara, eu já consigo eliminar aqui vários itens, tá? Porque aqui, ó, eu sei que se o meu gráfico está para baixo, eu sei que o meu A é menor que zero, ou seja, ele é negativo. Então, com isso eu elimino essa, eu elimino essa, tá? Aí, com isso, pessoal, eu preciso avaliar agora o estudo dos coeficientes do delta. E eu não cheguei a falar ainda para vocês, mas já antecipando aqui, aproveitando esse exercício para antecipar, o que nós temos, pessoal? Em relação ao delta, o delta, ele, quando ele é positivo, nós temos que o gráfico da função, ele vai tocar em dois lugares, tá? Se for para cima ou se for para baixo, o gráfico vai tocar em dois lugares, ou seja, a minha função tem duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, a minha função, ela toca em apenas um ponto. Então, se for para cima, ela só toca em um ponto. Isso significa que o x uma linha é igual ao x duas linhas. E se for para baixo, vai tocar também em um ponto, e do mesmo modo que o x uma linha vai ser igual ao x duas linhas. Alguns livros vão falar que isso aqui é uma única raiz real, outros vão falar que é uma raiz dupla, tá? Porque elas têm valores iguais. E aqui, pessoal, quando ele é negativo, nós temos o seguinte, não tem solução real, então o gráfico não toca o eixo x, ele toca apenas o eixo y aqui no c. Se for para baixo, ele vai ser assim, ele não vai tocar o eixo x, tá? Então, é o que nós temos aí para poder continuar resolvendo essa questão. Desse modo, então, eu já eliminei a letra A e a letra B, tá? Então, agora eu posso conferir em relação aos outros itens. Por quê? Quem que é esse b² menos 4ac? Isso aqui é o delta. Então, o exercício está querendo saber se o delta é maior que zero, se o delta é menor que zero, se o delta é menor que zero, se o delta é maior que zero e se o delta é igual a zero. Então, eu usei o A para eliminar alguns itens, o coeficiente A. Agora, eu vou trabalhar com delta aqui para poder entender como é que isso fica, tá? Diante do que a gente estudou, pessoal, aqui está tocando em um ponto, dois pontos. Se está tocando em dois pontos, significa que o delta é maior que zero, ou seja, ele é um valor positivo. E esse é justamente esse caso aqui, né? Justamente esse primeiro caso. E aí, se o delta é positivo, eu posso excluir essa alternativa que fala que ele é negativo e essa alternativa que fala que ele é igual a zero, restando apenas a letra D de dado, beleza? Beleza? Avante! Nós temos aqui mais uma questão. Essa questão, ela trouxe o gráfico e ela quer, com base no gráfico, ela quer que a gente verifique o que está acontecendo, tá? Então, pessoal, o que eu gostaria aqui com vocês? De observar aqui com vocês a situação. Antes mesmo de ler aqui os itens, bora olhar o que está acontecendo aqui, ó. Uma coisa que nós temos aqui é que o gráfico está passando pelo ponto 2, no eixo Y. Se ele está passando pelo ponto 2, eu sei que o C, então, vale 2. Eu sei que essa função vai ser uma função f de x, com alguma coisa aqui ao quadrado, né? Alguma coisa aqui com x ao quadrado, mais alguma coisa aqui, né? Que eu não sei se é positivo ou se é negativo, mais um C aqui, ó. Cujo esse C é justamente esse valor aqui. Então, eu sei que tem um 2 aqui no final, tá? Deste modo, essa letra A está coerente, tá? Eu não sei se é, de fato, essa letra A, mas ela está coerente porque ela está falando que tem um 2 aqui no final. Agora, a letra E eu já posso excluir, ó. Porque se tem um 2 ali e aqui está falando que é 1, já está fora, já está errado. Vejo a importância de você entender um coeficiente, de você conseguir fazer um exercício, bater o olho, seja no vestibular, seja no concurso público. Você pega um gráfico desse, você já sabe muita coisa sobre ele somente pelos coeficientes, pelo estudo dos coeficientes. Pessoal, o que mais que nós temos aqui ao olhar esse gráfico? Se ele está com a concavidade para cima, eu sei que o A é positivo. Então, eu sei que esse cara aqui é um número positivo, tá bom? Não sei quanto, mas sei que é um número positivo, tá? Outra coisa, pessoal, se esse gráfico aqui, ele está, eu consigo saber alguma coisa sobre o B, porque olha só, quando ele cruza o eixo, o eixo Y, ele está aqui, ó, subindo, ele está crescendo. Quando o gráfico está subindo, pessoal, significa que o B é um cara positivo, tá? Isso aqui me leva a crer que o B é um cara positivo. Então, quer dizer que esse Bzinho aqui, ó, esse cara aqui é o B, ele é um cara positivo. Então, mais uma vez, estaria coerente essa letra A, tá bom? Aí, a letra B aqui do item fala assim, o sinal do coeficiente B é negativo. A gente acabou de perceber que ele é positivo, então, já excluí aqui a letra B, tá? O que mais, pessoal? Analisando melhor aqui, já analisei o A, o B e o C. Só falta analisar agora o delta. O delta, ele diz pra gente o seguinte, ó, se o delta é maior que zero, o gráfico vai tocar em dois pontos. Se o delta é igual a zero, o gráfico vai tocar em apenas um ponto. Se o delta aqui é menor que zero, o gráfico vai tocar em nada, tá? Só no eixo Y. E aí, se a gente olhar esse gráfico nosso, ele não tá tocando no eixo X, ele tá suspenso. Se ele tá suspenso, ele é justamente esse caso aqui que o delta é negativo. Isso acontece quando não tem raiz real, tá? Então, essa função aqui não tem como resolver pra achar o X uma linha e o X duas linhas, porque o delta vai dar negativo. Então, aqui não tem, não tem raiz, tá? Aí, se você olha a letra D, fala bem assim, ó, F possui uma única raiz real. Não é uma única raiz real. Uma única raiz real seria se fosse, no caso aqui, de delta igual a zero. E pra que aconteça isso aqui, esse gráfico tinha que estar tocando em um ponto, tá? Ele tinha que estar mais ou menos assim, ó, tocando em um ponto aqui. Mas não é o caso, tá? Agora, aqui, pessoal, ele tá dizendo o seguinte, que delta que é igual a B ao quadrado menos 4AC é positivo. Pessoal, se o delta é um positivo, pra ser positivo tem que tocar o quê? Em dois lugares. Aqui tá tocando em algum lugar? Não. Então, também tá fora, tá? Tá completamente fora. Então, essa tá fora, essa tá fora, essa tá fora. Então, por eliminação, só pode ser a letra A, tá bom? Então, veja que eu nem precisei saber quem era o valor exatamente do A, porque satisfaz tudo, ó. Aqui tá falando que ele é positivo. Aqui é 1, é positivo, maior que zero. Aqui tá falando que o B tem que ser positivo. O B aqui realmente tá sendo positivo, maior que zero. E ele tá falando aqui que o C tem que ser 2. Ué, o C deu 2. Então, exatamente do jeito que a gente precisava. Olha que exercício legal pra você treinar essa questão do coeficiente. Olha que bacana esse exercício, tá? Muito importante. Avançando aqui, pessoal, mais uma questão pra gente treinar coeficientes. Então, aqui ele fala bem assim. Ao analisar o gráfico de uma função quadrática, que a gente já tá ficando craque nela, representada na figura abaixo, podemos concluir que... Perceba que o cara aqui não deu nada praticamente, tá? Mas não precisa, nós já estamos fera nisso aqui, tá? E aí ele quer que a gente avalie os coeficientes. Olha que linda essa questão. E o Paz já cobrou algo parecido. O Sebrasp já veio cobrando algo parecido. E eu já vi em concurso público isso aqui. Olha só. Se tá encostando aqui, esse cara é o C e pela posição dele ele tá no lado positivo, então isso aqui é maior que zero. Se tá pra cima, se a concavidade tá pra cima, então significa que o A é positivo, é maior que zero. E se tá tocando em dois pontos, eu sei que o delta, ele é maior que zero. O discriminante, pode ter o nome de discriminante, tá? Esse delta aqui pode ter o nome de discriminante, tá bom? Então perceba que lindo, ó. Discriminante maior que zero, C maior que zero e A maior que zero. Só de olhar eu já consigo fazer essa leitura, gente. Isso aqui resolve demais, salva muitas vidas aí nas provas. Letra A. O discriminante é negativo. Ele tá falando que o discriminante é negativo. O discriminante é negativo? Não, porque ele toca em dois pontos, então ele tem que ser positivo. Tá fora. Letra B. O discriminante é nulo. Nulo ele tá dizendo que é zero, seria igual a zero. Não é. Pra ser igual a zero, tinha que estar tocando em apenas um ponto. Então tá fora. C. O coeficiente A é negativo. Gente, pro A ser negativo, a concavidade tinha que ser pra baixo. Então não pode. D. O coeficiente B é nulo. É igual a zero. Será? Vamos deixar aqui, né? Vamos deixar ela aqui pra conferir. Ó. Letra E. O coeficiente C é positivo, tá? C é positivo? C é positivo. Nós vimos aqui que é, tá? Então essa é a correta. Por que que o coeficiente B não pode ser nulo, pessoal? Nós aprendemos na aula anterior que quando ele é zero, ele encaixa no eixo de simetria, tá? Quando ele é zero, o gráfico fica metadinha a metadinha. Metade pra cá, metade pra cá. Exatamente no meio. Ou seja, tocando em um ponto, tá? Ele vai tocar aqui em um ponto. Pode ser aqui, pode ser de lado, assim. Mas vai ocorrer a simetria, tá? Vai ocorrer a simetria aqui, tá? Quando isso acontece, o vértice coincide até mesmo com x1 linha. Com x1 linha não, com esse ponto de simetria aqui, com C, né? O vértice coincide com C. Então veja que essa aqui tá errada. Então a correta aqui é a letra D. Então avançando, mais uma. Bebeu água aqui. Observe o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de novo. Eu sei que você já tá craque, super experiente. Você pode pausar o vídeo, tentar resolver e depois retomar aqui no vídeo pra poder entender, tá bom? Avançando aqui, galera. Primeira coisa, se tá pra baixo, eu sei que então o A tem que ser o quê? Menor que zero, beleza? O que mais? Olha só. Onde tá tocando? Tá tocando aqui. Significa que o C é igual a zero, tá? O ponto aqui onde o gráfico tá cruzando com o eixo Y exatamente no zero. Então o C é zero. Outra coisa. Aqui nós sabemos que aqui é o x1 linha e x2 linhas. Então o x2 linhas aqui é 2 e o x1 linha aqui é zero. Tá bom? Então a gente consegue entender um pouco disso aqui. Aí eu posso vir e analisar aqui o gráfico. Ó, o gráfico ele tá crescendo depois do eixo Y. Se ele tá crescendo, se ele tá subindo depois do eixo Y, esse B ele tem que ser um cara positivo, tá? Tem que ser um número positivo. Diante disso, por saber que o A tem que ser um cara negativo, eu olho pra cá e já elimino a letra C. Tá? Outra coisa. Olhando pra cá e sabendo que o C tem que ser zero, eu venho pra cá e elimino a letra A. Então nós só ficamos com duas opções. Agora, pessoal, eu vou olhar o B. Porque eu olhei o A e o C e me ajudou a eliminar duas. Agora o B vai ser o matador aqui. E quase ninguém sabe analisar o B. Viu, pessoal? Isso que eu tô explicando pra vocês é difícil achar por aí, tá? Quase ninguém sabe o papel do B. Só sabe do A e do C. E olhe lá. Então olha só aqui. Se ele tá subindo, então é positivo. Então só pode ser a letra D de dado. Só pode ser a letra D de dado, porque a letra D de dado tem o B positivo aqui, ó. Tá? Porque a letra C tá falando que ele é negativo e ele não pode ser. Então só pode ser essa letra B aqui a opção correta. Beleza? Olha aí mais uma questão. Você tá ficando craque, hein? Você tá ficando craque aqui no negócio comigo, tá? Avançando aqui, pessoal. Olha aqui comigo essa função. Ele tá pedindo pra analisar a função aqui, com A, B e C pertencente aos reais, com A diferente de zero. Tranquilo, tranquilo, tá? Olha aqui e aí eu tenho que deduzir as coisas. Primeiro, aqui é o ponto de encontro do gráfico com o eixo Y. Então significa que o C é positivo. Então eu já vou eliminar aquelas que falam que ele é negativo. Eliminei a A, eliminei a B, eliminei a D. Só pode ser C e E. Olha o tanto que eu eliminei só com essa informação. Agora, pelo fato da concavidade, eu consigo perceber que o A tem que ser negativo. Beleza? C e E realmente estão falando que é negativo. Agora, pessoal, o B vai ser meu salvador aqui da pátria de novo. Quando o gráfico cruzou o eixo Y, o gráfico ficou o quê? Descendo. Se ele tá descendo, significa que o B tem que ser o quê? Negativo. Então se o B aqui tá descendo, ele tem que ser negativo, pode ser a letra E? Será? Será? Não, né? Só pode ser a letra B. A letra C, aliás, né? Que o A é menor que zero, então pra baixo. C positivo, tá lá em cima. E o B menor que zero porque tá descendo. Então só pode ser a letra C de casa. Beleza? Vamos que vamos. Vamos, tá ficando fera aqui comigo. Avançando é muito comum, às vezes, aparecer. E o Enem, já vi fazer isso. Concurso público faz demais isso aqui. Analisar as alternativas. E aí, pelas dicas que ele deu aqui, ó. Eu preciso saber qual é o gráfico que satisfaz. Então vamos lá. Primeiro ele falou que a função é uma função do segundo grau. Uma função quadrática. De cara, essa aqui já não é. Não pode ser. Isso aqui é uma função modular, tá? Já era. Tá fora aquela primeira opção ali. Eu vou chamar de letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, tá bom? Só pra facilitar pra gente. Letra A já foi, já risquei. Não pode ser. Aí as dicas. Ele falou que o A tem que ser menor que zero. Ou seja, o A é responsável pela concavidade. Então o A tem que ser menor que zero. Se eu for olhar, eu posso, então, riscar a letra B. Porque ela tá com o gráfico pra cima. E tem que ser pra baixo quando é menor que zero. Na sequência, ele me falou do delta, pessoal. Quando ele me fala do delta, ele tá falando que o delta é menor que zero. Pessoal, delta menor que zero é aquele caso em que o gráfico não encosta, tá? Seja pra cima, seja pra baixo, ele não encosta no eixo X. Aqui encostou no eixo X, então não pode ser. Aqui encostou duas vezes, não pode ser. Aqui seria o caso de delta igual a zero. Aqui seria o caso de delta maior que zero. E aqui não encostou. Então, logo, é a opção correta. Letra E. Vamos juntos. Pessoal, questãozinha do PASO NB aqui. Sebrasp, que isso aqui, o vestibular, ele pode explorar, como já fez no passado, os coeficientes. Por isso que eu trouxe pra vocês. Eu vou fazer, primeiramente, esse item 100. E mais pra frente, a gente volta pra fazer o item 98, ainda em função do segundo grau. E eu volto pra gente fazer o item 99, quando a gente estiver estudando lá o capítulo de função do primeiro grau. Tá bom? Então, vamos lá. Ele deu, né? O exercício deu esse gráfico, que mostra que a potência em função da velocidade de uma moto CG125. Lembra que eu falei que o exercício gosta de confundir você colocando um negócio esquisito pra você não reconhecer que é uma função do segundo grau? Olha o exercício querendo fazer isso contigo, ó. Então, aqui ele trouxe pra gente, aqui, uma função do segundo grau mascarada, tá? Perceba que é a mesma coisinha de um f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Só tome cuidado, porque aqui é v, né? Então, onde é x é v. Dá pra ver por aqui, ó. E aqui é o p. Onde é o y é um p, onde é o v é um x. É o eixo x, né? Você pode colocar aqui só pra lembrar. Aí, pessoal, eu vou fazer o 100. O 100, ele falou bem assim, ó. Ele, de acordo com o gráfico, assinale a opção correta a respeito das constantes. Exatamente o exercício que nós fizemos agora há pouco. Os exercícios que nós acabamos de fazer servem, me ajudam a resolver isso aqui. Então, eu vou pegar aqui minha malha, observar. Pessoal, a banca foi sacana. Por quê? Ela escondeu um pedaço do gráfico. Então, o candidato aqui ficou meio perdido, falando, Ah, mas isso aqui tá parecendo uma reta. Não tá parecendo, né? Tá parecendo mais uma reta do que uma curva. Pessoal, ele escondeu, né? Ele não quis desenhar o restinho. Mas você sabe que esse gráfico aqui, claramente, é uma parábola que vai avançar aqui pra frente, né? E, claramente, esse gráfico vai avançar aqui pra baixo, tá? E aí, o eixo vai encontrar com o carinha bem aqui, ó. Então, você vai ter esse prolongamento aqui. Você pode fazer, isso vai acontecer, tá? Pela curva aqui, você sabe que vai ter um cruzamento lá embaixo, ok? Como aqui é o x, tá? É o positivo, o zero tá aqui no meio. Eu sei, então, que aqui vai ser o c e vai fazer um cruzamento aqui com o eixo bem na parte negativa, tá? Menor que zero. Então, beleza. Ó, por aqui eu já consigo extrair, então, as informações, ó. Pelo fato de estar pra baixo, eu sei que o a vai ser menor que zero aqui, tá? E pelo fato do c estar aqui embaixo, eu sei que ele também é menor que zero. Vamos analisar os itens? Olha só, na letra a, ele falou que o a é maior que zero. Não é. Porque pra ser maior que zero, o gráfico tinha que estar pra cima. Aqui, ele falou que o b é positivo. Eu nem vou analisar o b, porque eu gosto de deixar ele por último. Então, vamos deixar ele quieto aqui por enquanto? Vamos analisar o c. Ele falou que o c é positivo. Não é. Nós vimos aqui, ó, que pela posição ele tem que ser negativo. Então, tá fora. Aqui, ele falou que o a vezes o c tem que dar negativo. Bem, o a, eu sei que ele é negativo. E o c, eu sei que ele é negativo. Negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, esse aqui tá errado, tá? Não vai dar menor que zero, vai dar maior que zero. Então, só sobrou o b. Mas, vamos conferir se é o b mesmo? Olha só. Se o b é maior que zero mesmo? Olha só. Lembra que a gente aprendeu que quando cruza, você olha se tá subindo ou tá descendo. Tá vendo que o gráfico tá subindo? Então, quer dizer que o b aqui só pode ser o quê? Positivo. Então, por isso que nosso item aqui está correto. Beleza? Então, pessoal, nós fechamos essa aula aqui pra poder vocês perceberem a importância, seja no vestibular, né? Seja no concurso público, de você dominar os coeficientes de funções do segundo grau. Porque isso aqui te ajuda a resolver muitas questões, tá? Isso ajuda a eliminar itens e por aí vai. A próxima parte que a gente precisa estudar e aprender de função do segundo grau é a parte de vértice, tá? Então, a gente entender o máximo, o mínimo, aquela coisa que é outra coisa super importante. Você, sendo um candidato pra fazer uma prova que você domina os coeficientes e domina o vértice, você tá feito na hora de resolver qualquer exercício de função do segundo grau, beleza? Então, o nosso próximo tópico, ele vai ser um tópico essencial na sua vida, no que tange a questão de entender o gráfico aí, né? Todas as possibilidades pro gráfico, tá certo? Então, a gente retorna na próxima aula falando aí sobre o tópico novo, que é a parte do vértice, beleza? Até mais!